São dias, cresceu muito o Santos, Pita, lá pra Ronaldo, deixou passar, palinha perdeu, Gilmar, é um gol! Elay! Elay, número 11, no rebote, na confusão! Olha pro fundo, no gol do Palmeiras! Outra falha da defesa! Depois de um cruzamento de Pita, toda a confusão e o rebote e o tiro de Elay! 36 minutos!